No próximo domingo chegará a Belém Michel Foucault, professor do Palais de França, e uma das figuras mais iminentes do pensamento europeu nas ruas. Em 76, a aliança francesa organizou a viagem de futebol ao Brasil. O Foucault pediu que Belém fosse incluído no Votero. Então ele fez três conferências. Não tem um desdobramento muito grande naquele momento, mas é muito significativo a gente pensar por que ele veio para cá. O navio é a heterotopia por excelência. O navio é a heterotopia por excelência. Lá no meio da Bahia. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Legenda por Sônia Ruberti